O único hospital de Alto Alegre está em meio a uma briga judicial em plena pandemia de coronavírus. Agora, além da preocupação com a doença, o município também gasta energia para se defender da ação. A prefeitura tem até o dia 7 de julho para se manifestar na justiça sobre o caso. Por favor, faça silêncio. Você está em ambiente hospitalar. O silêncio é importante para a recuperação dos pacientes, mas em Alto Alegre, cidade de pouco mais de 4 mil habitantes, tem um barulho que ninguém ouve. Mas o Hospital Municipal, o único da cidade, está no meio de uma disputa judicial. Mas a gente precisa voltar um pouco no tempo para entender melhor essa história. O Hospital Municipal Padre João Braem está instalado aqui há 34 anos. Na verdade, ele pertencia à Diocese de Lins, que em uma negociação lá atrás, cedeu todo o complexo para a Prefeitura de Alto Alegre, sob sistema de comodato, ou seja, era um empréstimo gratuito. A Prefeitura não teria de pagar nenhum centavo enquanto o contrato estivesse vigente. E de lá para cá, o prédio foi destinado à área da saúde. Teve uma ampliação, tem 22 leitos e destes 22, seis foram adaptados para atender pacientes com a Covid-19. Mas o contrato terminou e a nova dona do prédio já deu um ultimato. Ou paga ou sai. A situação chegou a este ponto porque nesse meio tempo em que o comodato venceu e a Diocese e o município começaram a negociar a venda do imóvel e a negociação não fechava, apareceu no circuito uma outra interessada no hospital. A nova compradora, que levou o prédio por 180 mil reais, não mora em Alto Alegre. Ela é médica e reside em Minas Gerais e é filha de um vereador do município. De 2018 até novembro de 2019, não houve nenhuma conversação da compradora com a prefeitura. Não houve nenhuma proposta dela e nem nossa, mesmo porque nós já estávamos interessados, já estávamos decididos a construir um novo prédio. A prefeita Helena mostra a escritura de venda e compra de 2018, data da compra do imóvel pela filha do vereador, onde consta que o prédio estava ocupado em caráter de comodato. Portanto, a nova compradora deveria assumir todos os direitos e deveres referentes a essa relação. Mas no dia 26 de maio, a prefeita foi informada por meio de um documento assinado pelo juiz Diego Goulart de Faria, da terceira vara da comarca de Penápolis, que há uma ação movida pela compradora que pede uma indenização e multa diária de R$ 5 mil, caso a prefeitura se negue a deixar o local mesmo após uma decisão da justiça. Além disso, a proprietária pede para que a prefeitura passe a pagar um aluguel mensal de R$ 9.500. Mas no documento, o juiz diz que por causa do período que vivemos, vai esperar para fazer uma audiência de conciliação. Porém, já pediu para a prefeitura se manifestar sobre o assunto. Ela declara na escritura que ela tinha conhecimento do comodato, que ele estava ocupado em caráter de comodato. Então, qualquer coisa que for ventilada antes disso, de nada importa. O que importa é que ele declarou, aqui tem a declaração dela, que ela tinha conhecimento do comodato e vale daqui para frente. Tentamos entrar em contato com um advogado que representa a nova dona do prédio. Mas ele se recusou a atender nossa equipe e bloqueou as nossas chamadas. Antes mesmo disso tudo acontecer, a prefeitura decidiu investir na construção de um novo prédio, que abrigará o hospital. Nós estamos já em construção de um prédio novo, onde já nós estamos com 60% da obra, e eu acredito que não teria motivo nenhum para aguardar mais até setembro, outubro, que fosse entregue a nossa obra. E nessa queda de braço, entre o município e proprietária, está a população de Alto Alegre. Fica difícil, né? Por quê? Aí o povo vai se entendido aonde? Se fosse uma família, assim, já era um absurdo. Agora tirar um hospital, pior ainda.